As redes sociais podem aproximar pessoas e facilitar caminhos, mas também podem ser ambientes agressivos e hostis quando ocorre, por exemplo, um ataque virtual, conhecido como hate, que significa ódio em inglês. Você sabia que o hate pode virar processo de justiça? E sabe como proceder se sofrer hate nas redes sociais? O Aratuan explica pra você. Em 2022, a Central de Crimes Cibernéticos da Safernet recebeu um número recorde de denúncias. Mais de 74 mil ocorrências, o que representou um aumento de quase 70% em relação a 2021. Os maiores crescimentos foram relacionados à xenofobia, que é o preconceito, intolerância ou violência contra estrangeiros, ou determinado povo seguido da intolerância religiosa e da misoginia, que é a opressão às mulheres. Os haters, como são chamados os praticantes desses ataques, não poupam ninguém. Seja anônimo ou famoso, escolhem suas vítimas e fazem comentários ou postagens maldosas. E muitas vezes, o hate é crime, como em ataques racistas. Nesses casos, podem se tornar processos jurídicos, tanto no campo cível, quando ocorre dano moral, quanto na área criminal, em casos de injúria, calúnia e difamação. Formalizar a denúncia é algo que a advogada Tamir de Monteiro, especialista em direito digital e cybercrimes, orienta em casos de sofrer hate na internet. Antes de tudo, ela alerta que as vítimas e os usuários das redes sociais não façam publicidade dos agressores, para não engajar o ódio. A próxima etapa é formalizar a denúncia, juntando informações que sirvam como provas, como prints e comentários de ameaças. A última medida é a formalização da denúncia na polícia e a solicitação de indenização. Um caso de grande repercussão de hate, que virou processo de justiça, envolve a filha dos atores Bruno Galeasso e Giovanni Ubeck. Em 2017, eles processaram a blogueira Day McCarty, que proferiu ofensas racistas à filha do casal, Tite, que só tinha 4 anos na época. E fique atento, mesmo que um hate não te atinja diretamente, você pode denunciar essa atitude na própria rede social. Todos nós podemos ser mais empáticos e deixar o ambiente virtual mais acolhedor. Para conferir a reportagem completa, é só acessar o aratuon.com.br. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma